Olá, bem-vindos ao Cashless. Hoje a gente vai falar sobre a COP26 e Finanças Verdes. E para ficar por dentro de tudo que acontece no sistema financeiro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos para o episódio? Tudo bem, Ragazza? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre a COP26, né? Ela terminou recentemente, ela teve como destaque discussões que estão associadas a medidas econômicas, medidas que podem afetar o sistema financeiro. Basicamente, o assunto de todos os veículos de mídia nos últimos 15 dias foram os desdobramentos dela, então é importante a gente entender ali o que trouxe de novidade. Inclusive, a própria agenda de múltiplos países de ter uma agenda de sustentabilidade nos bancos centrais mostra que a prática tem tendido para a incorporação da questão da mudança climática, ainda que tenha essa provocação, né? Que alguns economistas têm trazido, que tem seu valor, né? Não concordo, não é totalmente fora do que a realidade mostra, mas não tem sido tão colocada em prática de fato. E aí, o que tem sido colocado em prática é justamente trazer essa discussão para o sistema financeiro. Como você falou lá no início, a discussão de financiamento é a discussão, como financiar, quem financia, como cada agente financia. E na COP26 o tema ganhou bastante força, tanto por líder mundial falando, quanto o movimento social participando da discussão. Então, quais foram as novidades que aconteceram nesse período? Até porque a gente falou disso na carta, então a gente começou a falar dos debates, mas agora o debate avançou. Então, o que ele atualizou? Bom, acho que a primeira novidade, que não chega a ser efetivamente uma novidade, é a constatação da relevância do financiamento. Várias das discussões que aconteceram na conferência partiram do pressuposto que você precisa de dinheiro para você conseguir cumprir essas promessas, para você conseguir efetivamente cortar essas emissões de gases de efeito estufa. E aí, você já vê compromissos, como por exemplo, da Aliança Financeira de Emissões Zero de Glasgow, que inclui um grupo enorme de bancos ocidentais, também tem seguradoras, também tem administradoras de ativos, que de alguma forma já se colocaram à disposição para assumir uma parcela que seja justa por essa descarbonização. E aí, os números que eu vi são os mais diversos. O que me chamou muito a atenção é que você já tem uma estimativa de algo em torno de 100 trilhões de dólares em investimentos necessários para poder fazer esse ciclo de transição. E a gente já sabe que, enfim, a gente já discutiu sobre isso e já tem um ciclo maior sobre Green Bonds, os títulos verdes, títulos de dívida soberana que estão começando a chegar bastante forte no mercado. Você vê a Grã-Bretanha, você vê a Colômbia, você vê a Espanha, você vê a Alemanha. E a lógica de você ter um título verde é justamente você conseguir vincular o capital que você está pegando a projetos ambientais, a projetos ligados à sustentabilidade. A lógica, inclusive, é você garantir que, mesmo com ciclos políticos diferentes, esse objetivo ambiental seja preservado. Então, ele não só tem um lado financeiro, porque, em tese, o investidor pode efetivamente considerar, você reduzir o custo de captação dessa dívida, ele pode pagar mais caro por esse título, como você também pode, de alguma forma, prender esse político para que ele possa desenvolver um projeto e não fique preso a ciclos eleitorais. Então, você vê muito interesse com relação a essa circunstância, e isso está bem focado no que você precisa ter de financiamento. E, também, por outro lado, surge uma discussão forte, e isso acabou se refletindo nos documentos também que surgiram da COPPE, como é que você faz o combate ao greenwashing, né? Que é a ideia de você fazer um marketing exagerado em torno de sustentabilidade. Tem um temor, tem um medo do mercado, de uma maneira geral, de que você está captando esse dinheiro com base no marketing, de que isso vai ser gasto em algum tipo de projeto ambientalmente correto, baseado em sustentabilidade, e isso não ser verdade. E, se a população começar a entender que isso não é verdade, você vai começar a ameaçar o fluxo de capital que está indo para esses projetos. Então, você vê aí o movimento regulatório forte começando a crescer, e esse movimento regulatório forte começando a crescer vai no objetivo de trazer mais transparência para que o consumidor receba mais informações sobre a natureza do projeto, execução do projeto, e como é que ele está, de alguma forma, conectado com esse objetivo de sustentabilidade. Dado que o greenwashing pode, de fato, prejudicar essa credibilidade, né, desse modelo de financiamento para projetos verdes, isso parece que vai ser o próximo ciclo de intervenção dos reguladores. Já tem iniciativas nessa direção, a gente já viu, por exemplo, processos que foram abertos pelo órgão regulador alemão e pelo americano, a SEC, fazendo investigações contra gestoras de ativos, justamente por denúncias de propostas que envolviam propaganda ambientalmente enganosa. Então, muito provavelmente, é nesse sentido que o negócio vai evoluir, e a gente vai ver os reguladores tentando evitar esse risco de greenwashing, porque o simples fato de você captar para projetos ambientalmente corretos já tem as suas dificuldades per se, né, eles não podem ser piorados a partir dessa ameaça de greenwashing. Legenda Adriana Zanotto